Quase metade dos regimes próprios de previdência social dos municípios do RN estão em dificuldade financeira. É o que revela um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado. O levantamento usa como base os números de 2023, levando em consideração a capacidade dos municípios em realizar esse pagamento a curto prazo. O Estado do RN possui 40 municípios com regimes próprios de previdência social ativos, que estiveram presentes no levantamento do TCE. O nosso objetivo era justamente verificar a formação dessa poupança, como é que estava a capacidade de pagamento desses municípios. O que a gente identificou de mais grave foi que alguns regimes realmente estão mal dimensionados. Existem jamais em setores imativos do que ativos. Então, eles não estão conseguindo fazer essa captação de recurso e já operam como regimes de repartição simples. O que significa o regime de repartição simples? Que essa diferença entre a receita e a despesa vai ser coberta pelo ENDE. E a gente sabendo que se muda todos os municípios, já tem que currar os seus compromissos, isso impacta demasiadamente a gestão municipal. Porque até no futuro, é ser motivo de colapso. O regime próprio de previdência social é um sistema de previdência destinado aos servidores públicos de um ente federativo e é exclusivo para os funcionários públicos efetivos. As principais vulnerabilidades apresentadas pelos RPPS dos municípios foram o mal dimensionamento, poucos comissionados para sustentar o fundo e a ausência de repasses do poder público. Mossoró foi um dos municípios que apresentou um dos resultados positivos do RPPS nos dados do TCE, com um superávit de R$ 3,328,000. Repassar religiosamente, na data correta, as contribuições, tanto a patronal que fica a cargo do município, quanto mesmo aquelas recolhidas dos servidores. Contando com Mossoró, cerca de 12 municípios apresentaram resultados superavitários, de acordo com o levantamento realizado pelo TCE do Rio Grande do Norte. Para Janaína Bulhões, auditora de controle externo do órgão, o levantamento é essencial para acender um alerta sobre a gerência dos recursos previdenciários dos regimes próprios de cada município. O tribunal já abriu várias representações para falar sobre esses RPPS que não estão repassando. E outra medida que a gente vai tomar, que a gente vai tomando também, além dessas, é pedir a sustação dos saques, nas poupanças, nos ativos garantidores desses regimes. E junto com eles, é uma ação também pedagógica do tribunal buscar o melhor caminho para sustentabilidade, para garantir a sustentabilidade dos regimes próprios.